Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M51 é um smartphone 4G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,2 cm de altura, 6,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M51 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S20, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do M51, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 traz a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M51 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o S20 também veio com Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 7.000, o M51 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S20 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do M51 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do S20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho